Boa noite minha gente e hoje vamos voltar a falar sobre relacionamentos fodásticos. Já pensou no teu, é ou não é? Ou então pensou naquele que tu teve? Aquele relacionamento bom que terminou ou não tão bom que graças a Deus terminou? Ou tu continua naquela tragédia de relacionamento e não sabe como se livrar? E gente, o assunto vai ser longo hoje porque todo mundo vai poder palpitar bastante aqui na nossa live e interagir, fazer perguntas para a nossa psicóloga sistêmica, a Sabrina Medeiros. Vamos falar sobre relacionamentos fodásticos, meu zen, meu bem, meu mal. Teu relacionamento tá zen? Eu nem imagino na verdade, gente, como seria um relacionamento zen. Zen nada, por exemplo, né? Aquele relacionamento assim morno, xoxo, jururu, que os dois fazem chimarrão e um fica vendo futebol e a outra lá no WhatsApp, no celular. Já pensou um relacionamento zen? Será que é saudável? Ah, eu não acho, gente. Eu gosto de emoção de vida, né? De estar com a pessoa que tu gosta passeando ou ficando em casa e rolando na cama, vendo filme junto e fazendo tudo aquilo que a gente tem vontade que um casal normal faz, não é? Isso sim, na minha opinião, é um relacionamento saudável. Este é o meu bem, mas tem que ser o bem pra todos, ambas as partes, o meu bem pra ele e vice-versa. E o meu mal não precisa nem falar, né, gente? O mal, tu explode esse relacionamento meu mal aí, tu atira ele, manda pro inferno, joga no vento, te livra, porque é um relacionamento tóxico que faz mal sim à tua saúde. Bom, gente, vamos começar o nosso programa aí, abrindo com música, que eu já tô vendo a nossa cantora, Cassia Cora aí, e logo em seguida, vamos chamar a nossa psicóloga sistêmica, Sabrina Medeiros, pra falar sobre este assunto de relacionamento, que eu sei que vocês adoram. Inclusive, há pedidos, viu, gente? Há pedidos, voltamos com relacionamentos fodásticos. Muita gente com a gente, que bom, minha gente! Vamos compartilhar a nossa live, então, fazer muitas perguntas e vou chamar a Cassia pra alegrar, né, gente? Vamos levar alegria aí, cantoria pra nossa noite, vamos cantar juntos, pra já agitar aí os relacionamentos. Se tu tá naquele relacionamento jururu, pra baixo, na maior depressão, ou então empurrando com a barriga, pensa em sair dele. Esse é meu conselho. Ah, mas não tem como. Tem como sim. Poder é querer, gente. Então, vamos, querer é poder, né, ao contrário, ou vice-versa, enfim. Vocês entenderam. Então, vamos lá, chamando a nossa cantora, Cassia. Cassia, tá preparada aí, querida? Bota aí o bonequinho verde, como diz o Thiago, bonequinho verde, que eu vou te chamar aí pra cantar, abrindo a nossa noite. Vamos ver. Vamos ver, gente, a Cassia. Vamos ver se ela tá preparada, né, gente? Deixa eu ver aí. Tá preparada, Cassia? Pra abrir a nossa live cantando? Vamos ver, ó. Deixa eu ver se... O que que ela diz aqui? Não sei se ela... Ela tá participando. Ah, tô aqui. Entra, Cassia. Entra, então, que eu tô... A gente tá te esperando. Aperta no boneco aqui, que eu já te convidei. Ó, já te chamei aí. Sabrina, boa noite, querida. Vamos ver quem tá... Nossa, tem muita gente já. Tá vindo. Oi, querida! A nossa cantora famosa, Sumaré. É isso aí. Tamo junto, hein? Junto e misturado. Todo mundo junto e misturado aqui. Coisa boa. Tá dando... Tá, tá. Tá mais ou menos assim. Agora melhorou um pouquinho. O áudio tá bom. Deixa eu ver. A imagem, mais ou menos... Ah, agora tá bom. Internet, você sabe, né? É normal. É. Sei. Isso. Mas tá. Agora tá ótima, tá ótima. Mas, Cassia, o que que tu acha dos relacionamentos fodásticos aí? Tu tem um relacionamento fodástico ou não? Mais ou menos? Never. Mais ou menos. É, mais ou menos. Mas tem relacionamentos fodásticos, sim. Com certeza, né? Tem aquela coisa de pele, né? Aquela coisa mais, assim... Mais... Que arrasa mais pra gente. Que a gente fica... Oi? Isso. Com emoção. Tem que ter emoção. Tem que ter vida no relacionamento. Tem. Tem. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. É, tem que ter sentimento. Tem que ter aquela coisa de pele, né? Tem que ter. Tem. Se não tiver, não tem graça, né? Fica uma coisa rotineira, não tem graça. Não, a gente merece, né? E quantos vivem assim? Mas hoje a gente vai saber, viu, Cassia? Vai saber como conquistar esse relacionamento fodástico. Porque, na minha opinião, não dá pra ser zen. Não dá. O zen não dá. O morno, o jururu, não dá. E o mal nem pensar, né? O mal, a gente tem que dar o fora mesmo e explodir com o relacionamento e partir pra outra. E o bem tem que saber se o bem é de um lado só ou se é dos dois lados o bem, né? Porque tem aquela história. Ai, meu bem, meu bem. E aí o bem pode ser só de um lado. Também tem essa. E aí fica nisso, não desenrola, não é feliz, né? Fica preso no relacionamento que não dá certo. Eu acho que tem que soltar a franga, né? Tem que começar, tipo, terminar, né? Como a numeróloga falou, é, tem que terminar um pra começar outro, né? Ficar um pouco sozinha, pensar e... Você pode arrumar uma pessoa boa, né? Uma pessoa que combina com você. Sua alma gêmea. Exatamente. Ó, canta um forró, por favor, estão pedindo. Mas que música tu vai cantar, Cássia, hoje? É, o Márcio Cabide. Um beijo, viu, Márcio? Obrigada pela sua audiência aí pra nossa famosíssima apresentadora, Marília Busato. Ah, querida. É, sim. Tá todo mundo perguntando de você por aqui, aqui no estado de São Paulo. Ah, que coisa boa. Ai, adoro, adoro. Eu vou contar um beijo aí pra todo mundo. Isso, Sumaré, Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Campinas. Ah, pra São Paulo. Todo mundo aqui já te ama. Pra todo São Paulo. Ai, gente, eu também. Amo, amo São Paulo, amo. Mas a gente vai cantar o quê? Tu já pensou? Ah, vou. Vou mesmo. Meu sonho. Eu vou cantar uma música aqui. Eu espero que vocês gostem. Tá? Vou soltar aqui, tá bom? Solta! Solta! Vamos embora, Brasil! Solta! Eu se entendi. A minha pressa, não me diz se eu tô errado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Boa noite, querido, abraço, Cássia, Rodrigo Cardoso, boa noite, pessoal, boa noite, Rodrigo, Cleide, Márcio, o Márcio, bom, ele quer que a Cássia te prepare num forró aí, qualquer hora, Cleide, João assistindo, Alexandre Rios também, nosso cartão VIP ouro, querido, o Paulo, querido, doutor Paulo, rebelato, nossa, que honra, obrigada, doutor Paulo, vamos ver, comissário, ai, o Renato, bom, o Renato também, meu cartão VIP ouro, viu, com estrelinha, este aí eu sei que é nosso amigo visual fodástico, que ele adora, verdade, Ai, a live fica mais fodástica, olha só o que ele disse, com a música ao vivo, a live fica mais fodástica e da mãe, claro, né, a ideia é essa, de fodasticamente, a única live que tem abertura com uma cantora profissional, ah, sinto muito, né, beijinho no ombro, mas é verdade, é verdade, o Sérgio, Sérgio, ó, Sérgio, eu sei, sei mesmo, sempre torcendo, a Jane, vocês estão maravilhosos, obrigada, querida, Daniel, boa noite, meninas, o Dani também, sempre compartilha, nossa, o Dani é nosso compartilhador direto aí, comissário, já estou de cadeira cativa, não, é cartão VIP ouro com estrelinha, VIP, e o Jean, e o Jean Terry, Lucas, parabéns pelo sucesso, obrigada, querido, parabéns para nós aí, principalmente para vocês também que compartilham, que nos dão audiência, né, Sabrina? Isso aí, isso aí. Mas agora é isso que fala, vai falando que eu tenho a minha missão de compartilhar aqui. Isso, vai compartilhando aí, então, gente, vamos começar a falar sobre a nossa questão principal aqui, né, que são os relacionamentos fodásticos, e a Marília trouxe um título maravilhoso, que é meu bem, meu zen, meu mal, né, então, achei muito criativo esse título. O que você acha do meu zen? Tu imagina, gente, viver um relacionamento zen, zen nada, né, zen nada. Adorei esse zen nada, eu estava ouvindo antes, quando tu estava falando com a Cassa, e realmente o relacionamento zen, para algumas pessoas, funciona assim, né, mas para a gente que é mais agitada, né, Marília? Então, já não leva muito essa nossa vontade, né, de ter um relacionamento zen, né? O que é um relacionamento zen? Pode ser um relacionamento na paz, mas o que é a paz, né? A paz é a morte, já morreu, né? Está em paz, já foi, já foi para o outro plano. Então, aqui a vida é altos e baixos, né, Marília? Então, sempre quando me veem com essa questão, não, meu relacionamento é tranquilo, é em paz, a gente não briga, eu já penso, então já era, né? Já foi. Eu penso, eu penso a mesma coisa. A gente não fala, mas pensa, né? A gente fala, ih, coitado, né? Ih, coitado. Então, a pessoa está respondendo de si mesma, né, Marília? O que que está incomodando ela? Então, ela prefere dizer que está, não, está tudo tranquilo, a gente não briga, a gente está na paz. Então, quer dizer que essa paz aí não é tão paz assim, né, Marília? Então, tem que analisar por esse lado. Claro, sempre sem julgamentos, né, que nem eu e o Tiago, a gente estava falando naquele dia, cada um encontra o seu caminho, um relacionamento fodástico para a pessoa, né? Mas, na maioria das vezes, as pessoas escondem os sentimentos, né? Escondem essa questão de, ai, está tranquilo, está na paz, mas não, a gente sabe que não, né? Não existe relacionamento totalmente tranquilo, que não tenha um desequilíbrio, que a pessoa seja exatamente aquilo que a gente pensa, né? Que a pessoa vai ter que ser para suprir as nossas carências. Então, nessa questão, assim, de esperar do outro também, é muito importante que a gente não espere nada do outro, né, Marília? Porque a gente sempre tem aquela expectativa, né? Aquela expectativa, ai, o outro vai me trazer flores, vai abrir porta do carro, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e, às vezes, o outro não tem essa mesma visão, né, de um relacionamento. Então, é aquilo que eu sempre falo, né? A gente tem o exemplo da nossa família, do nosso sistema familiar de onde a gente veio. Então, cada um tem a sua visão, não tem como ser igual, né? E nem entre irmãos os relacionamentos, assim, entre irmãos também não são iguais, porque cada irmão nasceu em uma fase que o pai e a mãe estavam. Então, para um dos irmãos, o pai vai ser ideal, vai ser amoroso, para outro, talvez não. Então, essa visão também já começa dentro da própria família, né, com os irmãos. E depois a gente começa a passar isso adiante nos nossos relacionamentos. Então, seja com os nossos amigos, seja com os nossos professores na escola, e depois os relacionamentos amorosos, né? Quando a gente vai ficando na adolescência, na maturidade. Então, a gente vai recriando, né, esses paraísos que a gente pensa, né, Marília? Ah, é porque era tão bom quando eu era lá na minha infância, é porque era tão bom quando eu era na minha adolescência. Então, são esses paraísos, essas vivências infantis que a gente acha, né, que vai suprir agora na parte adulta. Mas, não, a gente tem que realmente acolher o que foi, né, nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso sistema familiar, e partir daqui para frente, né? Então, enxergando com o olhar de adulto, né, Marília? Então, claro, tem aqueles relacionamentos que vão para o lado zen, né, que a gente chama, assim, que a pessoa prefere não mexer, não discutir, não falar nada para manter aquele patamar, né, de, ah, estou casado, estou casada para a sociedade. Hoje, não tanto, mas ainda tem muito disso, sabe, Marília? Ainda tem muito essa questão de manter aparências, né? Ainda existe muito isso, mas espero que não, que vá cada vez menos isso, né? Porque isso é uma forma de esconder os nossos sentimentos, de esconder quem a gente é mesmo, né? Botando panos quentes, não, tá tudo bem, né? Não, tá tudo tranquilo, né? E o relacionamento mal? Aquela opinião, assim, que nem era da nossa avó, ah, mas fica com ele, ele é tão bonzinho. Por que que é, né? Ele é bonzinho. Sim, é bonzinho. Sim, e daí, né? E as outras qualidades, assim, porque a minha avó dizia isso, não, tu tem que casar com aquele médico, ele gosta tanto de ti. Sim, mas era um pateta. Eu vou querer casar com o pateta? Ele pensa em um pateta. Ah, mas ele é médico formado, tinha vinte e poucos anos, né? Sim, mas eu não gostava dele. Não gostava. Não, não, não. Ainda chegava lá em casa pra me ver, né? E ainda dizia assim, pá, eu tô bebum hoje, bebi, eu sempre detestei bebida. Odeio bebida. E o homem bêbado, ele era um médico bêbado. Então, eu dizia, avó, ele bebe? Eu tenho pavor de bebida, eu não gosto nem do cheiro. Nem vinho eu bebo, nada. Então, quer dizer, eu sou assim. Aí, quer dizer, não, mas ele é formado, ele é isso, ele é aquilo. Então, tem gente que segue a sua opinião, né, Sabrina? E acaba ficando com a pessoa que não tem nada a ver contigo, porque é bonzinho, ó, para aí. É, isso aí. Tem muita gente que segue mesmo isso, esses mandatos da família, né, Marília? Então, às vezes, esses mandatos são conscientes, são falados, né, são verbalizados, como a tua avó fez, e às vezes não, às vezes são velados. Então, a gente sente interiormente o que que a gente, o que que é aprovado pela nossa família. Então, no teu caso, assim, vou pegar o teu exemplo que tu expôs aqui. No teu caso, é aprovado pela família, pelo menos pela tua avó, que se case com alguém formado, com um médico, mesmo que ele beba, mas ele é bonzinho, ele é médico. Então, já o título já sobrepassa, né, essa questão. Então, em algumas famílias, isso é muito corriqueiro, né, de ter esse mandato, não, você tem que casar com alguém formado, porque daí você vai ter um futuro, você vai estar com o futuro garantido, né? Então, tem toda essa questão, né, dessa ilusão mesmo, né, Marília? De achar que alguém formado vai garantir futuro, vai garantir felicidade, né? Em primeiro lugar, que a gente tem que garantir a nossa própria felicidade. Mas, além de ser patetão, ele era bebia, né? Então, quer dizer, longe de mim, eu não quero bêbado do meu lado, pra depois ter que tratar, né? Botar nos alcoólogos, aí, ah, não quero. Eu não gosto de gente que fuma, eu sou chata, né, gente? Não gosto que fuma, não gosto que beba, pô. Eu também não fumo. Mas aí, também, tu tem que selecionar a pessoa que tu quer, né, Sabrina? Tu vai ficar com a pessoa fumando na tua cara o dia inteiro se tu não tá afim? Não vai! Tu vai ficar com alguém que bebe? Vai ficar com o oposto. Tu vai ficar com aquela pessoa igual a ti. Os opostos atraem vírgula, não droga nenhuma. Vírgula, não. Os iguais, os iguais se atraem, né, Marília? Então, voltando pra essa parte, assim, dos mandatos, né? Tu foi uma pessoa que quebrou um paradigma no teu sistema familiar, né, Marília? Porque quando tu falou, não, eu não vou ficar com ele só porque ele é bonzinho, porque ele é médico, não, não é isso que eu quero. Então, dessa forma, tu já pegou essa energia que veio de lá, essa autorização, né, a tua própria autorização, e transformou em outra coisa, né? Viveu um outro tipo de relacionamento. Então, isso aí também te fez bem nesse sentido. E nessa questão de a pessoa... Ovelha negra, né, Marília? Somos, né? Somos ovelhas negras. Eu sempre fui boa, assim, sabe? Nunca fui de fazer escândalo, uma família de briga e tudo, mas eu sempre dei minha opinião, né? Não, não vou, não vou. Que nem meu avô, coitado, queria que eu fizesse magistério, que minha agora era professora. Não vou, não gosto de dar aula, né? Então, eu tinha situações que eu batia de frente, e o vô, claro, coitado, não entendia, né? Mas aí a minha mãe conversava com ele, meu pai conversava, aí ele fingia que entendia, eu sim, eu também não. Então, a gente tem que também ultrapassar essa questão geracional, né? Porque na época dos nossos avós, ou mesmo dos nossos pais, era diferente, né? Então, por exemplo, o pai diz, não, você tem que ser médico, ou você tem que seguir a advocacia, né? Tem que seguir os padrões da família, ou o meu pai foi médico, eu sou médico, você também tem que ser médico. Então, é um trilhar diferente, né? Que a gente tem que fazer. Não que a gente diga, não, não vou ser médico, porque meu pai e meu avô foram, não é isso. Mas se não tá pra ti, aquilo, se tu não sente dentro de ti a medicina, né? Então, não tem que seguir esse caminho, não adianta, não vai dar certo. Vai ficar frustrado. Quantos médicos a gente vê frustrados e mesmo doentes aí, né, Marília? Então, não... E mesmo em outras profissões, né? Não só na medicina, em outras profissões também, a gente vê muita gente frustrada que fica pedindo por uma sexta-feira e quando chega segunda-feira, já tá, ah, segunda-feira, tem que trabalhar de novo. Então, quando a gente... Voltei, voltei. Quando a gente não trabalha... A gente não trabalha por amor aquilo que a gente faz, né? Com vontade, com tesão mesmo, né? Um trabalho fodástico que a gente queira mesmo de todo o coração. Então, não adianta. A gente vai ficar se arrastando ali na segunda-feira e ficar pedindo, por favor, a sexta-feira. Não é assim, né? Então, a gente já tem que... Naquele trabalho, a gente já tem que entrar empolgada, né? Que nem a gente entra aqui nessa live, né, Marília? Querendo falar, querendo expor, né? Tu é uma jornalista maravilhosa aí que faz entrevistas incríveis. Então, a gente vê no teu rosto... A gente vê no teu rosto a felicidade que tu exala, né? Com essa profissão que tu escolheu. Então, é muito diferente. Adoro. É muito diferente quando a gente conversa com uma pessoa que escolheu uma profissão porque o pai já foi, porque a mãe já foi, né? E aí fica aquela coisa de só estar seguindo um caminho que já... Não que não seja bom. Pode ser bom também. Mas... Porque é cômodo, né, Marília? Porque já... Ah, o pai já foi, a mãe já foi. Então, é cômodo. Mas fazer algo diferente, né? Aquele algo da tua alma, aquilo que transparece no teu sorriso, né? Quando tu começa as entrevistas. Então, é isso que é a diferença, né? Não que não possa repetir o que já foi porque é um caminho que eles estão com a lanterninha guiando a gente. Mas a gente faz um pouquinho diferente, né? Pra ser a nossa alma, o nosso sorriso, né? Tudo pra ser o mais fodástico possível. Mas aí, quem não é fodasticamente, assim, quem não toma essas decisões aí, quem é morno, morno. Sabe a pessoa morna na vida? Tem que ser morna, né, gente? Não toma decisão em seguimento nenhum, né, Sabrina? Nem na vida profissional. É, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aquela frase eu acho horrorosa. É uma música. Mas eu acho péssimo isso aí. Quem tem que levar a vida é tu. Não deixar a vida te levar. Exato, exato. Tu tem que dar a rédea da tua vida. Com certeza, Marília. Essas pessoas, eu acho também, essas pessoas mornas são praticamente 100% vítimas, né? Elas estão sempre em cima do muro. Então, ah, eu não faço isso porque o fulano não deixa que eu faça. Ah, eu não vou por esse caminho porque é muito perigoso. Então, elas estão sempre arrumando desculpas, né? Então, tem aquela frase também, né? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa, né? Então, essas pessoas mornas, essas pessoas mornas, elas arrumam desculpas. Então, elas estão na postura de vítima, né? Vítimas. Então, tudo é contra elas. Todos estão contra. Elas são as que carregam peso. Então, a gente vê, né? Na própria postura da pessoa ao caminhar também, a gente já vê que é meio curvado, né? Meio sem mostrar um sorriso, né? Então, tem essa questão também, né? Do vitimismo. Então, muita gente fica sempre em cima do muro, não escolhe por nenhuma profissão e aí fica ali em cima do muro, né? Botando culpa nos outros. Verdade. Vamos ver se a gente tem uma questão aqui, ó. O Rodrigo, uma coisa é certa. Tem que ficar com quem te faz bem. Não tem que ir pelos outros. Tem que ficar com quem te faz bem. Mas, às vezes... Agora, eu vou deixar a Sabrina falar. Eu concordo em parte, Rodrigo. Por quê? Porque, às vezes, o coração é burro. A gente coloca o tal do óculos cor-de-rosa, né? Sabrina, parou aqui também. É verdade. É verdade. Bota o óculos cor-de-rosa e bota muito expectativa através da pessoa. E aí? Eu até separei aqui, ó. Separei meu... Tá travou o vídeo. O que é que você faz? Os bonecos... Não, ó. Não, tô vendo. Travou? Travou. Ih, travou. O teu também tava travado. Voltou? Voltou. O meu parece que voltou. Vamos ver. Ó. É. Não, tá travado, gente, ou não? Vamos ver aqui. Tá travou. É, o teu tava travado pra mim agora. Mas daqui a pouco volta, Sabrina. Não mexe, senão tu vai... Não, eu não tô nem focando no celular. Pelo menos a minha voz tá aparecendo, né? Tá, tô dando pra ouvir. Tá. Daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. Vamos ficar assim. Vamos. Ó. Não, não voltou. Não voltou. Tá, mas vai falando. Vai falando. Ei, Sabrina? Tá falando. Então, ali, o que o Rodrigo disse? Ele disse que a gente tem que ficar com quem faz bem. Claro, é o coração que manda. Mas o coração, às vezes, pode ser burro, né? Foi o que eu falei. Agora, Sabrina vai com o psicólogo, né? Isso. Eu vou falar sobre o coração. O coração é o nosso órgão mais inteligente. Então, às vezes, a gente pensa que o coração que tá mandando, mas é a mente que tá mandando. E quando a mente comanda, a mente comanda por um viés de segurança e de comodidade. Então, a mente sempre tem que... Ah, pra alguém não tá travado aqui, ó. Tem alguém que não tá travado. Não? Ah, que bom, Matânia. Ah, que bom. Ah, a mente é totalmente travada. Ah, é. Mas daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. Então, falando sobre o coração. O viés, né? Que a mente usa. Voltou? Ai, que alegria. Voltou. Ai, que bom. Vida, minha vida vai mexer. Nem tirou. Isso. Então, a nossa mente, Marília, ela procura uma segurança, uma comodidade pra, então, achar uma explicação pra aquilo que tá acontecendo. Ela procura racionalizar o amor. Então, se eu racionalizo o amor, eu boto ele em caixinhas, né? Em box, assim. Eu boto ele... Ah, esse companheiro, vamos supor, esse companheiro, ele me traz algo legal que eu lembro e que me faz bem. Aí eu já vou saber que aquilo tem a ver comigo também. Então, isso, essa comodidade que a gente identifica no outro como sendo igual ao nosso, né, que a gente identifica tudo interiormente, né, Marília? Não é nada consciente, assim, que a gente vai, ah, eu identifiquei isso, então eu gosto dele por isso. Não, é tudo inconsciente. E quando a nossa mente fica calma com isso, o nosso coração não consegue agir. Então, a nossa mente precisa de explicação. Tudo ela precisa racionalizar pra, então, se acalmar. E aí, quando ela se acalma, eu consigo sentir melhor com o coração. E eu uso muito, né, a técnica da meditação, já te falei, né, tem curso também aí na Hotmart, tem o meu curso, depois eu deixo o link aqui pra vocês de meditação. Então, eu uso muito técnica de meditação e de respiração justamente pra quê? A nossa mente, ela precisa se ocupar com alguma coisa. Ela estando ocupada com alguma coisa, o nosso ser consegue receber os sinais do universo mais facilmente. Então, eu uso muito a técnica de arrumar coisas, ou mesmo quando a gente tá dirigindo. Quando a gente tá dirigindo, vem muitos insights. Eu não sei se tu nota, Marília, se tu dirige frequentemente, mas quando a gente tá dirigindo, às vezes vem uns insights, assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. E eu sempre tenho um papel e uma caneta do lado. Por que isso? Porque a minha mente tá preocupada em segurar a direção, trocar a marcha, acelerar, frear, né, enfim. E aí, nesse ocupar a mente, o meu ser se manifesta, o meu coração vem à tona, a minha alma, né. E aí, a gente consegue receber as informações do universo mais claramente. Então, nessa questão dos relacionamentos, a gente tem que... Trancou de novo aqui. Ah, agora voltou. Ih, vai ser assim, mas pelo menos tá funcionando, né, Marília? Não, vamos reclamar. Não, esse que é o principal, tá funcionando. Não, vamos reclamar, né, Marília? Deixa assim. Mas, sabia, essa questão... Eu só queria aprender, assim, te interrompendo, eu só queria aprender, assim, por exemplo, respiração, né? Tu tá com alguém que não... É um trástico, eu falo. Tu tá com um trástico do teu lado. Tu não conversa com o sujeito, tu não tem amizade, tu não tem apoio, tu não tem fidelidade, tu não tem porcaria nenhuma, mas engole com farofa, por várias situações aí. Quer dizer, como é que tu vai respirar no saco, por exemplo, e controlar, ter esse autocontrole com o trástico do teu lado? É difícil. Aí já não adianta, né, Marília? Porque a escolha inicial foi por esse relacionamento. Aí, o que a gente quer? A gente quer se livrar, claro, a gente quer se livrar logo, né? Livrar do trástico. Mas nesse se livrar, o que a gente atrai? A gente atrai outro parecido depois. Então, o que a gente tem que fazer? É... Porque quando eu quero me livrar, eu quero que a pessoa, nossa, suma da minha frente, eu não quero mais nem ver o que que eu vou atrair. Eu vou atrair outra igual pra eu aprender a engolir, não é engolir, pra eu aprender a aceitar todas as características dessa pessoa, que tudo que ela me trouxe de bom e de ruim, eu aprendi algo. Então, eu gosto muito de usar uma frase que é assim, ó, tudo que... Quando termina um relacionamento, né, eu te vejo e também vejo tudo que você trouxe de bom e de ruim. Então, eu deixo o que é teu contigo e fico com o que é meu. Então, nesse deixar o que é teu contigo e ficar com o que é meu, a gente separa, mas sem julgamento, sem ficar xingando a pessoa, sem ficar dizendo, não, eu não te suporto, eu não gosto nem de olhar pra tua cara, eu não suporto nem ouvir a tua voz, nem sentir o teu cheiro, isso aí do não, 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 o que que ele faz? Ele vai atrair outra pessoa parecida pra que a gente possa trabalhar esse não, porque esse não nos pertence. O que que é isso? A gente não aceita. Ah, eu tô indo ouvir. É. É bem complexo. Aí é bom rir, tu tá te livrando do traste, da criatura inútil, sabe o inútil? O outro penduradinho, como diz o Tiago, outro inútil na tua vida. Tu pendura o inútil e traz de novo pra tua vida, um outro, né? Ah, não, aí é pra matar, aí é bom rir, aí é bom rir. Aí eu não tenho... Não, mas é tudo inconsciente, Marília, não, é tudo inconsciente, aí que tá a jogada, o inconsciente, é, mas aí o que que tu tem que fazer? É horroroso. Aí, por isso que eu falo da importância do mergulho entre uma relação e outra, lembra da jangada, não sei se eu falei pra vocês aqui, então, a gente tá num relacionamento é uma jangada, né? Eu sempre uso essa metáfora da jangada. Aí, o que que a gente quer fazer? A gente já quer pular pra outra jangada, direto, né? Sem passar pelo mergulho. O mergulho é o mergulho na gente mesmo. O que que desse relacionamento eu aprendi? O que que ficou de bom pra mim? O que que eu passei a me conhecer mais? O que que eu tolero e o que que eu não tolero? Então, fazer mesmo uma, toda uma sequência de, como é que eu vou usar a palavra? De se conhecer mesmo, sabe, Marília? Fazer assim, ah, isso eu tolero, isso eu não tolero, isso não é bom pra mim, isso é bom pra mim. Então, todas essas questões que eu não tolero no outro estão em mim. A mesma coisa que se eu vejo algo de bom em ti, também está em mim. Se eu vejo o teu sorriso lindo, também esse sorriso está em mim. Se eu vejo o teu coração generoso, também esse coração generoso está em mim. E se eu não vejo alguma coisa de boa em ti, eu também não tenho essa coisa em mim. Então, é bem complexo nesse sentido, tanto pro bem quanto pro mal. É bem o título da nossa live, né? Então, tanto pro bem quanto pro mal. Então, se a gente enxerga algo de ruim que a gente não suporta no outro, o outro está nos trazendo como um espelho aquilo que a gente não quer ver em nós mesmos. Então, é isso. Lembra que a gente falou daquela frase, se a gente atrai um traste, a gente também é um traste. Lembra aquela frase que a gente estava vendo, né? É o próprio traste. É o próprio traste. Se tu está com traste, o teu traste também, óbvio, né? Também. Como é que você é maravilhosa e está com um inútil do teu lado? Exato. E o que vai acontecer? Vai acontecer de atrair pessoas parecidas de novo e de novo e de novo. Então, antes de entrar em um novo relacionamento, eu sempre friso muito isso, mergulhem em si mesmos. Passem um tempo sozinhos. Passem um tempo se conhecendo. Conhecendo seus próprios limites. Porque a gente, todos nós temos limites, né? De tolerância, de amor, de... Enfim, todos os limites que a gente tem. A gente tem que conhecer os nossos limites. E saber o que a gente tolera e não tolera no outro, né, Marília? E também saber o... Eu acho, pelo menos, né? Saber a hora de dar o ponto final naquele relacionamento. Acabou. Chega. Chega. Vamos botar um ponto final. Porque senão tu fica empurrando com a barriga, que eu sempre digo. Aí passa um ano, passa dois anos, passa três anos. Passou uma vida, tu tá 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos com a pessoa. Né? Exatamente, Marília. Porque tu não consegue dar o ponto final. Porque aí vem o filho, ah, mas o pai... Pai, mãe, fica com o pai, mãe. O pai tá doente. E se fosse ao contrário? Se a mãe estivesse doente, será que o pai cuidaria da mãe doente? Ah, é, então. É, tem isso também. Agora, essa questão do ponto final, Marília, é muito importante a questão do ponto final de uma relação. Porque a gente fica drenando a energia da pessoa. Então, por exemplo, se eu tô interessada numa pessoa e eu fico colocando toda a energia nessa pessoa que eu tô interessada. Ou mesmo se eu tô empurrando com a barriga, minha energia também tá na pessoa. Porque eu tô rechaçando a pessoa. Minha energia tá naquela pessoa. A partir do momento que eu dou o ponto final, essa energia volta pra mim. Então, essa energia voltando pra mim, eu consigo dar uma respirada, mergulhar. E aí eu consigo partir pra um outro relacionamento. Então, essa energia fica estagnada num relacionamento quando a gente não consegue dar aquele ponto final. Acabou. Quando a gente não consegue dar esse e acabou, a energia nossa ainda fica ali. Ainda fica muito tempo ali. Então, quando a gente dá o ponto final, dizendo, olha, fica com o que é teu, eu fico com o que é meu. Vamos partir pra outros horizontes, né? Se respeitando, claro, né? Sem muita briga. No início é difícil não ter briga, né, Marília? Quando você para, é só briga, né? Mas depois a coisa vai equilibrando novamente. Mas nesse sentido que eu falo, o ponto final é crucial, é muito importante pra então a gente pegar a nossa energia de volta. A energia volta de novo e aí a gente consegue força pra fazer outra coisa, pra investir na gente mesmo ou pra investir em outro relacionamento, né? Ou não termina também porque tem aquela história assim, ah, mas coitadinho, ele trata tão bem os filhos. Ah, coitadinho, mas de vez em quando a gente sai pra jantar. Ah, mas sim, mas o que daí? Vocês se beijam? Tem sexo? É. Tem sexo? Não tem sexo? Não tem mais nada? Não, não tem tesão, não tem mais nada. E pra que continuar, né, Marília? Não tem o porquê continuar. E aí tem essa questão, né? Ah, vamos separar quando a fulana estiver na faculdade. Ah, vamos separar quando a fulana casar. Né? Não tem essa história. Aí fica aquela coisa, aquele novelo que não termina nunca a história, né? Fica muito tempo, aquela energia estagnada ali. É. Vamos ver aqui o que o pessoal tá colocando. Trancou aqui, Sabrina. Vê assim, tem bastante pergunta, mas aqui trancou. Vê se consegue. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Boa noite, Luiz, querido. Seja bem-vindo. Tamara também, querida. Cartão VIP 1 pra você. O último que tá aparecendo aqui pra mim é Luiz Carlos Silva. Boa noite, Marília. Como você está ali? É o último. Depois não veio, Marília. O meu trancou também. O meu é o último aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Trancou. Trancou. Gente, mandem as perguntas de novo, porque trancou aqui pra gente. Mas, Sabrina, por que que os relacionamentos acabam assim? Até pra alertar. Os sinais de um relacionamento que termina. Até pra... Porque o que a gente tá falando? A gente tá falando de relacionamento fodástico. Aquele relacionamento que tem que dar certo sim. Porque tu quer que dê certo. Porque tu encontrou a pessoa mais ou menos de acordo contigo. Perfeito não tem também, né, Sabrina? Não tem aquele maravilhoso príncipe lá dos contifadas. Como diz o Tiago, a gente não sabe. A gente não viu o final. A gente viu o final, só que terminou no casamento. Depois da vida dos contifadas, a gente não sabe. Ótimo, Tiago. É o final feliz, terminou no casamento. Mas aí é que começa o negócio, né? Aí que começam as intrigas, as brigas, né? Aí que começa tudo a convivência. Porque uma coisa, Marília, a gente tá namorando, né? Com o Aclinhos lá, cor de rosa, né? Olhando a pessoa assim, maravilhoso, maravilhosa. Aí depois começa a conviver mais estreitamente, começa a morar junto, né? Isso aí eu acho que é uma das piores coisas e uma das melhores também. Porque a gente passa a conhecer os nossos limites quando o outro vem morar junto, né? Ou quando a companheira ou companheira vem morar junto. A gente começa a conhecer os limites. A gente sabe das nossas manias, né? Ah, mas deixou a tampa do vaso aberta? Deixou a toalha na cama? Ah, mas deixou o cabelo, não sei aonde. Então a gente começa a se apegar nessas coisinhas pequenas, né? Da relação. Então, nesse sentido do relacionamento fodástico, o que que é? É a gente se conhecer. A gente saber os nossos limites. E comunicar claramente. A comunicação é essencial num relacionamento fodástico. Agora tu falou do vaso aberto. Não, o homem deixa o vaso aberto, tudo bem. Agora, quando faz xixi fora do vaso, aí não dá, né? Aí tem que chamar a criatura nojenta. Olha aqui teu xixi. Porque tem homem que não sabe mirar. Aí terminou a relação ali, né, Sabrina? Ali. Aí nem começa. Quem não sabe mirar, faz xixi sentado. Faz xixi sentado. Minha mãe sempre falava isso pros meus irmãos. Mas eles sempre fizeram direitinho, nunca sujaram o banheiro. Mas tem homens que não sabem fazer isso. Fazer xixi em pé. Então senta, criatura. Senta. Então senta. Porque aí termina o relacionamento. Então tem coisas que não dá pra aturar também. Não dá pra aturar. O cara que não toma banho antes de dormir. Ai, que dorme fedido. Não dá. Não dá. Não dá, né? Vem com aquelas coisas que eu adoro. Não, não dá realmente. Então é por isso que eu digo que a gente tem que conhecer os nossos limites e comunicar. Olha fulano, olha fulana. Pra mim, eu gosto disso, disso e disso. Como é que é pra ti? O que que faz tu fazer isso que tu faz, né? Então a gente tem que sempre comunicar claramente, né Marília? Não deixar aquela coisa... Ah, deixa. Ele gosta de mim. Deixa. Então a gente tem essa tendência também, né? De... Ah, ele gosta de mim. Não tem que deixar. Tem que comunicar. Não tem que engolir sapo. Que nem tu fala, né Marília? Não tem que engolir sapo. A gente não é obrigada a engolir sapo. E nem o companheiro, né? Nem os homens tem que engolir sapo. Tem que comunicar mesmo. É que os homens têm uma maneira diferente de se comunicar, né? São mais velados, mais calados. A mulher que é mais comunicativa, geralmente, né? Na relação, a mulher é mais comunicativa, fala mais, né? Se abre mais, expõe mais os sentimentos, as emoções. Então a relação funciona melhor quando a gente comunica claramente. E a questão do contrato, que eu friso muito. Começou uma relação. Senta ali. Viu que a coisa tá indo pra coisa mais séria, assim, né? Pra se unir mesmo. Faz um contrato, diz assim, olha, eu espero essas dez coisas do relacionamento e eu tenho mais essas dez pra disponibilizar pra um relacionamento. O que que tu pode disponibilizar pra esse relacionamento novo? O que que tu espera desse relacionamento novo? Tem que ser uma coisa clara e tem que ser uma conversa séria, sabe? Se não, depois virar... Esse contrato, Sabrina, só deixa eu ler aqui o pessoal. Adorei como esquecer do ex, tirar do pensamento. Não, mas tem pessoas que demoram pra tirar, né? É só pensar em tudo que é ruim que ele fez. Que não fez nada, às vezes não faz nada. Não te leva pra sair, não te paga uma viagem. Não paga porcaria nenhuma, só divide contigo. Aí é bem fácil esquecer. É um traço, gente. Aí é traço. Não, não, para. Tu ainda, tu trabalha. Junta teu dinheiro. E ainda o cara quer fazer uma viagem, quer que divide. Ah, para aí. O Sérgio põe os desgastes dos cristais. Os desgastes dos cristais. O comissário, pô, hoje está sobrando só em cima de nós. Não. Vamos falar da... Não, comissário, não estou falando. Não, estou falando companheiro ou companheira, comissário. Não me interprete mal. Ah, é verdade. Não, tu imagina tu ficar com uma mulher relaxada, né? Que não toma banho. Tu um cheiroso lá, Renato, vai pra cama. Bem perfumado, cheiroso, depois de um dia de trabalho, né? E a mulher chega do trabalho e se joga na cama. Toda suada, assim. Ah, não. Não, ninguém merece. Mas também, né? Mas de acordo com a Neuza, de acordo com a Neuza, né? Com a Neuza Pandovo, tem os fetiches, né, Maria? Tem gente que gosta de um cheirinho azedo, né? Aquela coisa. Ah, mas aí, ó. É loucura. Loucura total. A pessoa tem que se tratar. Quem gosta de cheirinho azedo. Quem gosta de chulé. Quem gosta de mau hálito. Quem gosta... Ah, para aí, né? Aí a pessoa é louca. Na minha cabeça, tem que se tratar. Tem que se tratar. Não, tem que se tratar. Não gosta da pessoa churosa? Gosta da pessoa fedida? É. Tem coisas aí que tem origem na infância, que a gente nem sabe de que se trata, né? Então, por isso, sempre sem julgamentos, né, Maria? Mas, às vezes, é engraçado, assim, né? Alguns fetiches, assim, que as pessoas têm, são bem engraçados, bem difíceis de interiorizar, assim. A gente, como psicólogo, né? Como psicóloga, é difícil, às vezes. Porque vocês não julgam, né? O Thiago também. Ah, a gente não pode julgar. Ah, eu julgo. Eu falo mesmo. Não, eu falo. E se uma amiga minha vem me dizer Ah, mas o que tu acha do... Eu tenho, às vezes, umas consultas, assim, de amigas, né? O que que tu acha? Eu tô aqui compartilhando, viu, gente? Compartilha o nosso vídeo pra levar essa informação aí, ó. Muita gente compartilhando aí. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos levar essas informações necessárias longe aí. Até mesmo quem tiver com um traste mulher do lado, um traste homem, se livrar. Porque a Sabrina é psicóloga sistêmica. Ela vai ajustando tua vida aí pra te ser feliz, que é isso que a gente quer, né? Né, Sabrina? E eu falo de propriedade. Eu não tive traste. Ah, mas você pensa que eu não já tive traste? Já tive, gente. Quem nunca? Já tive. Quem nunca, né, Mariela? Quem nunca? Já tive esse momento. Eu tava num momento traste, pendurei, como diz o Thiago, pendurei um traste e morei com traste, né? Então, já tive esse momento que eu falo e hoje eu me nego. Hoje me nego. Hoje eu tenho, assim, ó. Estou exigente, porque eu não tô mais no meu momento traste. Isso aí. Viu? Tu tá atraindo coisas, né? Pessoas da tua mesma energia. Isso aí. Agora sim. Agora sim. É verdade. Isso aí. Muito bem. Vamos ver se tem perguntas aí. Vamos ver. Agora eu gravou aqui. Peraí. A Jéssica tá dizendo que nojo. Ah, é nojo. Nossa, bota nojento. E eu também acho. Luiz, eu tô fora, né? O que que tu tá fora, Luiz? Não, eu acho que tu não é um traste, né? Eu não sei, não te conheço, mas eu acho que não. Eu acho que não tem traste aqui na nossa live. Eu acho que não. Eu acho que não. Nem homem, nem mulher. Acho que tá tudo legal aí. O coração é muito bacana. Coração pra todo mundo aí. Não tem traste. Todos os homens, existem trabalhadores, enfim, né? Que tratam bem a mulher. Cheirosos e cheirosos. Cheirosos. Eu acho. O comissário Renato é um, que eu acho que ele é bem cheiroso. Olha aí, ó. Vai que, né? Eu acho que ele é bem cheiroso. Ah, tem o Sérgio Martins também, que é um apresentador maravilhoso, jornalista também. Nossa, olha, é um partido e tanto. É um partidão. Olha, é um partido e tanto. Então, tem homens decentes aqui, que são homens com H maiúsculo, viu, gente? Na nossa live. A gente tá falando dos trastes. Homens fodásticos e mulheres fodásticas para relacionamentos fodásticos, né, Marília? É isso que a gente tem que ter. Então, se a gente é uma mulher fodástica, a gente atrai homem fodástico. Se vocês são homens fodásticos, vocês vão atrair mulheres como nós? Exatamente. Agora, a gente podia fazer assim, Sabrina. Botar quem tá na pista, né? Aproveitar a live, que é o relacionamento fodástico. Boa, aquela live. Quem tá com o coração pra negócio? Com o coração pra negócio. Quem tá na pista aí? Botem aí. Quem tá na pista, bota. Porque vai que encontra uma gêmea aqui na pista, né? Na pista da nossa live. Olha, tá todo mundo tímido hoje, hein, Marília? Tão tímidos aí. Tão tímidos aí, gente. Vamos lá. Parar a timidez já aqui. O homem tímido não tá com nada. Não é pra mim? E vamos falar pra eles também, Marília, a nossa sequência de lives, né? Vamos falar todo. Vão ser cinco sextas-feiras contando com essa, né? Então, mais quatro sextas-feiras aí pra gente falar sobre os relacionamentos fodásticos, pra gente falar sobre o coração tá na pista, a gente tá na pista, o coração tá pra negócio. A gente vai fazer vários títulos legais aí, né, Marília? Marília é criativa nos títulos. Muitos, muitos títulos aí. Quem quiser, quem tiver, assim, a vontade de colocar, pensar num título fodástico pra gente, de música, de novela, sei lá o quê, coloca ali que a gente vai tratando de relacionamento, né? Tudo nessa linha, viu, gente? Boa noite, pai Norberto. Querido, Norberto de Bará. Boa noite. O Renato, presente sempre, né? Sempre presente. Sempre, não, ele querendo coração batendo o Renato, como sabe? Coração batendo. Que legal, que legal. Vamos lá, então. Continuando, Sabrina. O que a gente tava falando mesmo? É, não sei. Eu já me perdi. O que a gente tava falando, deixa eu ver. Bom, a gente tava falando do traste, de atrair traste, que como a gente é traste, a gente atrai traste, né? Então, se a gente tá num outro nível energético, a gente atrai as pessoas afins daquele nível energético, né? Se eu tô me conhecendo, se eu tô estudando sobre mim mesmo, eu tô, sabe, me conhecendo todos os meus limites, os meus defeitos, entre aspas, né? Porque eu não considero nada defeito nas pessoas, mas a gente se conhecendo, a gente consegue atrair as pessoas que também estão se conhecendo. Então, por exemplo, se eu tô sozinha por opção, eu vou atrair uma pessoa que também tá sozinha por opção. E aí a gente decide se encontrar e se quiser ficar junto, fica. Se não quiser, também não fica. Então, tem várias questões, né? No autoconhecimento é muito importante, porque a gente passa a saber tudo aquilo que a pessoa traz pra gente, se nos serve, se faz sentido pra gente ou se não faz sentido mais. Então, a gente, ao nos conhecermos, a gente sabe o que que, a demanda que a pessoa traz, se ainda faz sentido pra gente ver de novo aquilo, ou conhecer alguma coisa nova da pessoa, ou ir por um outro caminho, né? Com outras energias, enfim, a gente vai, ao nos conhecer, a gente consegue... Deu uma travadinha aqui, já volto. Comissário Renato, eu falei presente na pista! Presente na pista! Muito bem! Olha ali a Jéssica, vocês são muito verdadeiros, né? A gente fala mesmo aqui, tudo fodasticamente, isso aí. Tem que falar, né, Marília? Então, nessa questão de atrair a pessoa ideal, o ideal não existe, né, Marília? O ideal é aquele príncipe encantado, aquela princesa lá, a bela adormecida, a cinderela, o ideal não existe, mulher ideal nem homem ideal. Existem um homem real e uma mulher real. Aí os reais se atraem, né? Os reais. Então, se eu tô consciente de tudo que eu quero buscar numa relação, eu não vou aceitar, no primeiro encontro, que a pessoa faça alguma coisa que não faz sentido pra mim. Então, já no primeiro encontro, nos primeiros quatro minutos, né, Marília? A gente já sabe, a gente já tem aquele scanner, né? A gente já sabe de que se trata, né? Tanto pro homem quanto pra mulher. Isso é interno nosso. A gente já sabe onde a gente tá metendo o nosso pé. Então, depois não vem dizer, ah, eu não sabia que tu era assim, eu não sabia que as coisas iam por esse lado contigo. E a gente já sabe. Desde os primeiros quatro minutos, a gente já bota o olho na pessoa e a gente já sabe tudo a respeito dela internamente, inconscientemente, a gente sabe. E aí, com o tempo... Até por telefone, né, Sabrina? Na conversa ali por telefone, tu já pega, assim, no ar o que que tá ruim, o que que tu... Tu já não gostou de alguma coisa? Já murcha ali? Não, nem vale a pena. É, já nem marca o encontro. Já não gostou no telefone. No WhatsApp ali, tu já sabe também, né? Que agora a gente já combina tudo pro WhatsApp, tu já sabe ali onde tu tá te metendo, né, Marília? Tu já tá sabendo. Olha o Luiz Carlos, eu tô fora de mulher que não tô... Ah, eu não entendi, Luiz Carlos. Eu tô livre pra todas, muito obrigada. Ah, bom, aí Luiz Carlos, se tu não coloca um filtro, meu bem, tô livre pra todas, vai atrair qualquer coisa. Ah, isso é muito bom. É isso que tu falou. Tu tem que tá na pista, mas tu tem que saber a direção que tu vai tomar ali, né, Sabrina? É, se não coloca um filtro, é, se fala assim, ah, o universo me manda um companheiro. O universo manda um companheiro, mas aí, tu não botou um filtro. Tu não botou um filtro. Ah, eu quero um companheiro que me acompanhe nas minhas viagens, que tenha os seus recursos próprios, que não dependa de mim, enfim, né? Aquela coisa toda. A gente vai botando tudo aquilo que a gente deseja, que a gente almeja, né? Que a gente tá emanando pro universo. Agora, se eu coloco assim, ah, eu quero um companheiro, qualquer um serve. Aí, vai, o primeiro que aparece é o universo que bota no teu caminho. Ou então assim, ó, ah, tá conhecendo a pessoa. Aí, convida a pessoa pra tomar um café. Aí, vamos tomar um café. Mas cada um, ele marca, é um seu traste, infeliz, que ele marca contigo pra ir num shopping, ou numa praça, num negócio. Já tá falando com ele um tempão, com a criatura ali, né? Porque, se é um homem com H, ele vai pedir teu endereço, vai te buscar em casa, vai te levar pra um jantar. Puxa, mas não tem casa, tem dinheiro pra isso. Tá tudo bem, tudo bem. Então, mas mesmo assim, vai te buscar de ônibus, que seja, de lotação, vai que parta. Mas vai até a tua casa e te buscar, né, Sabrina? Agora, tem traste que marca contigo nos lugares e quer que tu te desloque. Ah, não vou nem falar que tu mora. Mas aí, a tua expectativa. Não, Marília, ó, aí tu já colocou uma expectativa, né, Marília? Daí, tu já disse, ó, pro universo, eu quero que ele faça isso, isso e aquilo. Aí, se o cara já não fez na primeira, tu não dá a chance, tu não dá a entrada. Aí, depende de ti também. Eu fiquei com ódio, ó, vou respirar no saco. Ninguém merece, ninguém merece. Só respirando no saco pra se acalmar. É, mas aí que entra a parte da comunicação clara, né, Marília? Olha, fulano ou fulana, eu não funciono dessa maneira. Pra ti, ficaria bem se tu me buscasse em casa? Eu prefiro, o que que tu acha? Então, comunicação clara, sabe? Aí, é outra coisa. Aí, o cara já vai se ver, ó, essa aí eu não posso convidar ela de qualquer jeito. Eu tenho que ter mais um jogo de cintura. Então, o cara já vai saber que, não, o teu caminho não é por ali, né? Ele vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Uma dica aí pra você. Se, é, a gente tava malhando muito, como diz o Renato, né? Dele malhar hoje, né? Mas, assim, por aí, tem atenção. Se tu, ele te convida pra um café, te busca em casa e tudo. E ter que dividir, cada um paga o seu café, tu vai pagar a vida inteira pro traste, né? Tu vai pagar o seu final. Sabrina, isso é um... Ah, porque temos modernos, cada um paga o seu. Tudo bem. Só que tem detalhe. Na conquista, a criatura, o traste legítimo, tá te conquistando. Se ele tá te conquistando, puxa vida, que pague um café, uma pipoca no Brick, da Redenção. Aquele de Maniporto, a gente tá falando do mundo, né? A nossa live, não pague um café, uma pipoca, né? Não tô falando de caviar, de camarão, de... Não, não. Não, pode ser feijão com arroz e ovo, tá, gente? Ovo, pão com o ovo. Mas que ele pague esse pão com ovo frito e o café preto pra ti, né? Que ele, de verdade... Que ele vai te conquistar, né, Sabrina? Que ele pague o passar do carro, mas que ele pague no primeiro encontro. Passar de ônibus pra ti, então, pra vocês andarem de ônibus. Mas que ele pague, que ele pague, não que ele divida. Quando divida... Mas tu sabe, Marília, que tem agora... Tem agora não, né? Sempre teve, mas... Eu acho que agora tô enxergando mais isso. Tem muitas mulheres que querem assumir essa questão do pagamento. Como se elas se tornassem superiores com isso. Isso é uma ilusão também, né? Porque, ah, eu pago para ele viajar comigo. Eu pago pra ele jantar comigo. Então, é uma ilusão. Aí a mulher já tá se colocando num lugar de mãe do companheiro. Aí já começa a meleca toda desde o começo, né? Aí é opção, né, Sabrina? Aí é opção. Não, é opção. É um espaço de vida. Se tu quer pagar pra criatura, pro lindinho lá, pro amor, pro meu bem, bem... Vou te paga, paga. O dinheiro é dela, né? Que se rale depois, paga. Porque não adianta. Vai pagar a viagem, vai pagar o conforto dele, vai pagar pra ele olhar pras outras depois. Vai pagar porque ele não tem respeito. Já começa por aí. A falta de respeito. Não, mas ela também... Aí ela também não se dá o respeito, né, Marília? Aí eu já começo dela, né? Já começa dela isso daí de não se dar o respeito. Nossa, seria bom se desse pra colocar três aqui, botar o Tiago com a visão masculina dele. Mas acho que não dá, né? Acho que não dá pra botar três, né? Não, não dá. Não aceita aí. Não tem como. É, então... Podia fazer um... Já que estão me informando que a gente tá dando a nossa visão feminina, né? Tinha que ter uma visão masculina ainda, né? Agora... Agora... Agora, falando das mulheres, né? Agora, Marília, das mulheres aqui, ao nosso lado. A mulher também, eu acho que tem que ser sincera no primeiro encontro com o sujeito, né? Porque ele é um homem decente, como todos que estão nos assistindo, que eu conheço muito que estão nos assistindo aí, homens realmente com H maiúsculo, homens decentes, homens bons e tudo. Então, quer dizer, esse homem bom que tá nos assistindo aí, convida a mulher e a mulher também não se mostra no primeiro encontro. Ele pode cair numa cilada. Porque a mulher, quando quer disfarçar... Meu amigo, nossa, meu bem. Não tem, né? Não tem. Não tem quem descubra, né, Marília? Só outra mulher vendo que tá sendo tudo falso ali, né? É bem isso. E como o nosso corpo, ele não mente, né, Marília? A mulher, quando ela tá interessada, ela mostra interesse. Agora, quando ela não tá, ela se fecha toda. Ela cruza as pernas, cruza os braços, vira pro lado, né? A gente é bem mais expressiva do que os homens, mas os homens também têm expressões corporais que dá pra gente identificar quando tem um interesse, quando há um interesse ou quando não tem também, né? Porque, às vezes, a gente acha, ah, não, ele só tá numa fase ruim e aí a pessoa fica idealizando o cara, né? Que, ah, não, ele vai melhorar. Ele gosta de mim. Aí fica dando desculpas, né? E não é assim. Isso já se mostra no primeiro momento. A gente tem que se dar conta. Tirar os oclinhos, né? Cor de rosa. Tira os oclinhos cor de rosa. E vê com a clareza, comunica com clareza o que que tu quer do teu companheiro ou da tua companheira. E aí, sim, se consegue, através desse contrato, né? Quando tá começando, quando tá engrenando uma coisa, tá ficando séria, faz um contrato. É muito importante e renovável a cada ano. Isso também eu friso bastante pra renovar esse contrato. Porque muita coisa em um ano não faz mais sentido, né? A gente vai vivendo a relação e a gente vê, não, isso que eu tava exigindo não cabe mais ou alguma coisa que eu queira além daquilo. Aí eu passo a colocar nessa lista do contrato. Isso é muito importante também. Mas esse teu contrato, Sabrina, não é um pouco assim, é delicado? Porque tu pensa bem. Tu tá conhecendo a criatura. Aí tu vai falar, olha, a gente tem... Tu já tem uma certa intimidade, gostou da pessoa lá. Só que a gente vai... Eu não me vejo, assim, muito. Isso que eu sou curta e grossa, direta, né? Hoje eu tô assim, mas não era assim. Hoje eu tô... Ah, eu abro as asas aí e soco minhas pernas. Então, é por aí. Mas assim, ó, esse contrato, como é que tu vai chegar o cara que tá gostando? Eu tô gostando do cara aí. Então, vamos fazer um contrato. Quero fazer um contrato. Sim, exatamente, Marília. A clareza nas palavras e na comunicação. Olha, eu sei que o nosso relacionamento tá ficando mais íntimo a cada dia que passa. Eu gostaria de expor tudo que eu tenho pra disponibilizar pro nosso relacionamento e tudo que eu espero do nosso relacionamento. Tu concorda em fazer um contrato comigo? É uma folha de caderno, não é nada de, ah, vamos no cartório. Não, é uma folha de caderno porque é muito importante isso. Pra gente enumerar as coisas que são importantes pra nós, que a gente disponibiliza pro relacionamento. Tem gente que tem uma parte que não tá disponível. E aí o outro só vai saber quando. Quando houver uma briga? Não. Então, a gente já tem que ter essa clareza. Por isso que o contrato é muito importante pra ter essa clareza no início da relação. Pro outro saber o que esperar da companheira ou do companheiro. Isso é muito importante. E também conversar sobre cada item. Isso traz uma energia nova pra relação, sabe? Porque aí a pessoa pensa, nossa, mas eu não achei que tu fosse assim. Então, a pessoa já expõe ali. E tendo anotado, porque a gente ao falar, a gente esquece, né, Marília? E tendo anotado, a gente pode reler aquilo. Então, em qualquer desentendimento, a gente vai lá, pega o contrato e fala, fulano, fulano, vem aqui, vamos conversar um pouquinho. O que que tá ruim aqui pra ti? O que que a gente precisa mudar? Então, tudo é a vontade dos dois, né, Marília? Nunca é só unilateral. Não pode só uma pessoa querer sustentar a relação, que não vai ter força. Então, tem que ser a vontade dos dois. Tem que ser, dos dois lados, terem vontade de continuar esse relacionamento. Por isso que tem que comunicar com clareza. E o contrato traz clareza. Porque traz tudo aquilo que a gente tá escrevendo ali e assinando. A gente tá se comprometendo. É um compromisso. Então, a gente tá se comprometendo em cumprir aquilo dali. Que a gente se disponibiliza pro relacionamento. E também aquilo que a gente espera do relacionamento. Então, é isso que faz o compromisso. Mas nesse contrato, a pessoa pode mentir também, né? Olha, vou conversar contigo, minha querida, todos os dias da tua vida. Vou ser sincero. Não vou te trair. Vou ser um bom companheiro. Tu pode ali enganar. O contrato tem que ser feito sem isso aqui. Por isso que quando a coisa tá ficando séria. Quando já passou, já foi pro amor à segunda vista. Porque o amor à primeira vista é o aclínseco de rosa. O amor à primeira vista é isso aqui. Eu vejo a Marília só coisas boas na Marília. Ou vejo só coisas boas no companheiro, na companheira. Só coisas boas. E aí, quando começo a enxergar os defeitos da pessoa, é aí que tem que ser feito o contrato. Quando eu começo a enxergar. Ai, mas ele tem uma filha que... Ai, não tô gostando muito. Ai, ele tem um trabalho que eu não tô gostando muito. Ou ela tem relação com os familiares que eu não gosto muito. Como ela se relaciona com os familiares. Então, tem tudo isso, sabe? Quando começa a incomodar alguma coisa na outra pessoa. Quando a gente já tirou o aclinhos, né? Quando é o amor à segunda vista. Aí, a gente tem que fazer o contrato. Se os dois estão de acordo, né, Marília? Sempre é se os dois estão de acordo. Tem isso. Vamos ver as perguntas aqui. O Luiz... Eu tô fora. Tá. O Renato... Como estou há pouco tempo na pista, terei que reaprender a dançar. É verdade, né? Tem que ter preparo. Tem preparo. Mas agora já teve a primeira experiência também. A segunda, a terceira. Não sei quantos casamentos você viu, Renato. De repente, agora já tem pelo menos uma experiência de vida. Pra não errar tanto, pelo menos. Não é, Sabrina? Porque a gente tenta pelo menos não errar tanto. O Rodrigo... Já tem uma ginga aí. O Renato já tem ginga, né? Pra dançar. Agora falta a companheira. Eu, companheira. Já. Já. O Renato já tá pronto. O Rodrigo não tem disso. Só nós paga. Só nós paga. Só tu que paga. Só gente... E se tu não tem, eu tenho. Eu pago, mas na próxima, se tiver, eu não... Eu... Tá, ele quer dividir o Rodrigo. Ele paga uma, mas na próxima ele vai pagar. Aí depende da mulher. Cada um encontra a sua forma, né, Rodrigo? Cada um encontra a sua forma, né, Rodrigo? Se tá bom pra ti dividir. Se tá bom pra ela, né? Porque às vezes tá ruim pra mulher e tá bom pro homem. Às vezes tá bom pra mulher e tá ruim pro homem. Então tem que achar um meio termo aí na relação. Sempre tem um meio termo, né, Maria? É, a minha opinião, vocês já sabem qual é. Já falei, né? Eu acho um traste o homem que divide, pelo menos no primeiro encontro, que quer conquistar a mulher. Mas tudo bem. Vá que a mulher aceite ali dividir. Amigas minhas saem e fazem questão de mostrar. Não, eu tenho... Mostrar, gente. Mostrar pra homem que tu tem e ainda te alcançou o dinheiro pra estar... Puxa, se ele não é homem. Pra pagar uma conta no primeiro encontro, não é homem. É um rato. É um rato brasileiro, é um rato. Não, olha... Mas é cada um, cada um, né? Sabrina, eu não sou psicóloga. É, cada um. Minha opinião. Real e sincero. É que eu não vou mentir. Como eu falo na televisão, não minto. Quem não gostar, coloca açúcar. É aí, boa. É por aí. É por aí. Eu vou falar, eu penso, ai, não. Hoje em dia, eu tô moderno. Tô moderno. Pode que a mulher pode dividir. Pode dividir, sim. Pode dividir nada. Não tem que dividir. A mulher não tem que dividir com o homem, pelo menos na primeira conquista. Se o homem for homem, se for cavalheiro, se não for um cavalo, aí ele vai ter essa bondade, esse respeito com a mulher de pagar a conta. É o que eu acho. Agora, se for um traste, aí vai querer dividir, né? Não é só a primeira vez que ele vai querer dividir. Ele vai querer dividir sempre. 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 Ah, vamos ver aí, Boni. É isso aí. A verdade nua e crua, das duas partes. É isso aí. Nua e crua. Eu também concordo. A pessoa gosta de ti, né, Sabrina? Porque a máscara, ela pode durar um dia, dois dias, três dias. No quarto dia, vai cair a tua máscara. Vai se mostrar também. Vai cair. A convivência vai ficando estreita. A coisa vai apertando e a máscara vai derretendo ali, né? A gente vai ter que notar isso. Se a gente tiver sem o óculos cor-de-rosa, claro. Daí a gente começa a notar que as coisas vão derretendo. Vão se mostrando nua e crua, como a Ivone falou aí. É verdade? Então, a gente tem que perceber isso também, né? Uma coisa que eu percebo também, Sabrina. É assim, ó. Vamos compartilhar a live, gente. Quem puder aí. Assim, ó. Isso eu vejo muito nos casais assim. Um não apoia o outro. Ou então, eles se maltratam, se desrespeitam na frente dos outros. Isso aí eu já vi muito. A pior coisa é tu ficar desmoralizada na frente de uma pessoa. Falou alguma coisa. Ah, essa daí é assim mesmo. Coitada. Tá gordix? Ou é burrinha? Ou não sei o que. Na frente sabe de todo mundo. Então, isso aí eu vejo muito. Muita falta de respeito dos casais entre eles. Claro. E ainda te... Nossa, te colocando lá embaixo na frente dos outros. Ou não te apoiando pra nada também, né? Não te apoiando. Por exemplo, assim, ó. Uma coisa que eu vejo muito também é a mulher que tá trabalhando lá. Tem trabalho dela e fala pro marido. Ah, meu amor, meu bem e tudo. Que não é nada de bem, né? Quem não te apoia não tem nada de bem. É bem mal. Não tem nada de bem. Então, assim, ah, eu queria tanto trocar de emprego. Não. Não pode trocar de emprego. A gente precisa da tua renda aqui em casa também. Como é que tu vai trocar de emprego? E aí? Como é que a gente vai pagar as contas? Quer dizer, né? Então, não apoia a mulher pra fazer isso. Ah, a mulher quer faculdade. Quer fazer uma nova faculdade? Quer estudar? Não. Tu não precisa. Vai cuidar dos filhos. Tu não precisa. Então, o homem que não apoia a mulher. Isso é a pior coisa que tem também no relacionamento. Claro. Isso é uma falta de respeito, assim, que eu acho imensa. Imensa e imperdoável também. Eu acho. E também tem o contrário, né, Marília? Quando a mulher, ela... A gente tem um jeitinho muito sutil e... Como é que eu vou usar a palavra? Não é sutil, mas é sutil e ao mesmo tempo profundo de machucar alguém também, né? Se a gente quiser, a mulher tem o poder de acabar com a vida de um homem, né? E vice-versa. O homem também tem o poder de acabar com a vida de uma mulher, né? Uma relação, a gente sabe que é assim. Então, dessa forma, como a mulher reage a uma crítica do homem, uma crítica aberta, assim, para a família, né? Como tu falou, ah, essa daí não sei o quê, essa daí não sei o quê. Então, isso aí machuca a mulher e também o homem que está dizendo isso, ele também está machucado. Porque ele nunca vai dizer algo ruim, ele não vai fazer algo de ruim, se ele também não está... Eu gosto da frase, a gente não bate por fora sem estar apanhando por dentro, né? Todos nós somos assim. Então, se a gente está fincando alguém com alguma coisa, a gente também está sendo fincado ali. A gente também está sendo agredido por dentro, para a gente agredir por fora, né? Em forma de palavras, ou de gestos, ou de ações, enfim. Quando a gente está agredindo, a gente também está sendo agredido internamente, de alguma forma. Então, é se esclarecer o que está levando esse homem a falar isso para essa mulher e por que ela permite que ele faça isso na frente dos outros, também é uma forma dela se colocar na relação, né? Por que ela está permitindo que ele faça isso na frente dos outros, falar isso, né? Ou ela não está se respeitando, né? Ou ela está deixando rolar, ela está engolindo sapo, ela está empurrando com a barriga, enfim, né? Para manter a relação. Então, tem muito disso, né? Às vezes a gente bota a culpa no outro, mas a culpa mesmo não é culpa. Eu não gosto de usar a palavra culpa, mas a responsabilidade é nossa também, né? Eu gosto dessa palavra, é culpa mesmo, Sabrina. Eu sei que tu é psicóloga, vai ficar ruim, mas assim, eu acho que a pessoa é culpada mesmo. Não é? O bem e o mal você se faz, né? Agora, quando tu não apoia também o marido, o companheiro, é horrível. Imagina, um companheiro que tu não apoia, ele quer mudar, ele quer fazer uma viagem, quer ir para um lugar melhor contigo, e tu sempre trancando, dizendo que não, que não pode, que isso que tem, é péssimo também, isso não é nada de companhia mesmo. Não, não tem nada disso, porque quando acontece essa questão na relação, já está instaurado o desequilíbrio, né, Marília? Já está desequilibrada a relação, porque enquanto um quer crescer, o outro quer puxar o outro para baixo, né? Então, não vai para frente o relacionamento. Então, às vezes o homem quer ir adiante, quer ter planos maiores, quer formar, sei lá, uma empresa, quer ter um negócio com a esposa, ou quer ter filhos, enfim. O relacionamento fodástico, ele dá certo, né, ele é fodástico quando os dois olham juntos numa mesma direção. Seja com um plano em comum, seja com uma família que estão formando, ou seja com algo que vai servir as pessoas, né, alguma coisa que possa servir as pessoas. Então, seja fundando uma empresa, fazendo um projeto, qualquer coisa que os dois olham juntos numa mesma direção, que vai agregar na vida das pessoas. E isso leva o relacionamento adiante, e isso forma o relacionamento fodástico. O Sérgio diz o seguinte, o Sérgio Martins, quando o show termina, a realidade aparece. É bem isso aí. Porque tem todo um show, né? Essa palavra que ele usou é bem apropriada, eu acho. Tem todo aquele espetáculo, aquele show, aquela farsa, aquele, assim, aquela máscara que tu coloca o óculos e tudo, que tu até mente, até os gestos, assim, que tu faz querendo conquistar o outro, não são tão verdadeiros assim, não é, Sabrina? Não, não são. No início, a gente, tanto homem quanto mulher, né, Marília? A gente já se põe de uma maneira, se veste de uma maneira, bota um perfume, bota uma roupa diferente, aí depois fica de pantufa, de crocs em casa, pelo amor de Deus. Eu acho que isso aí vai acabando com a relação, isso aí, né, Marília? Então, tem que prestar atenção nisso. O que é? Qual é a essência da pessoa mesmo? É a essência dela, é essa de tomar banho todo dia? De ficar cheiroso, ficar cheirosa? Ou é só o início ali pra conquistar, né? A gente tem que se dar conta disso também, né? Tem que fazer uma enquete na família, né? Tem que pesquisar acerca do assunto. E a gente sente também, né, Marília? Onde a gente tá botando pezinho? Eu sempre digo isso. A gente sente onde tá botando pezinho. Esse negócio de tomar banho aí e algumas porcarias, imundícias do outro ali, tu já pega na hora. Na primeira vez que tu vai na casa dele, fica pelo menos uma semana, no final de semana e tudo, tu vê se a criatura é imunda, se vai tomar banho, se vai entrar sujo na cama, né? Porque o homem que é sujo, porcalhão, é porco sempre, é relaxado sempre. Não vai mudar também, porque não vai ficar tudo perfumado. É o costume, é o costume, vai entrar com uma sujeira do corpo. Ai, a pior coisa que tem é a cama. É a pior coisa. Nossa! É a defesa ali, né? Vai tomar banho, vai tomar banho, vai se lavar bem, depois tu vem pra cama. Porque tu vem com toda a sua carinha. Nossa, durante o dia todo, não. E também, Marília, isso que tu falou é muito importante. O primeiro final de semana que tu vai passar na casa dele, ou que ele vai passar na tua, tu já vê, tu já sente a situação, tu já vê a organização da casa dele, como é que é, né? Como é que não é. E ele também, quando vem passar na tua casa um fim de semana, ou um dia, seja pra dormir, sei lá. Mas também ele fica sabendo de como é a tua casa, como é a tua organização. Porque a casa mostra tudo, né, Marília? Se a gente tem uma casa bagunçada, aquelas roupas em cima da cama, toalha molhada, não sei aonde, aquilo ali já tá demonstrando como é que é a pessoa por dentro, né? Já tá demonstrando. Se lava a louça, né? Se lava a louça, ou chega na casa do cara lá, a louça toda na pia, o lixo... Eu tenho tara, eu tenho toque por lixo, eu já vejo lixo. Se dá um lixo cheio, quer ver a imundice do cara? Quer ver a imundice? Ou da mulher, ou da mulher, tu vai e pede pra ir no banheiro. Se tiver um lixo cheio de papel higiênico, tu pode saber que o cara não lava nem aquilo que vocês estão pensando. Ai, meu Deus! E com o papel virado pra cima, assim, ai, meu Deus! Ai, que noite! Que noite! Ninguém é! O Sérgio falou que o Sérgio tá falando. Consegue ler. Vamos ver. O diálogo é a base de qualquer relação. Bom senso e equilíbrio são os ingredientes para amadurecer e crescer. Isso aí, Sérgio. Isso aí. Isso mesmo. O diálogo é a principal. A comunicação clara, que eu sempre friso bem, comunicar claramente o que a gente quer e o que a gente não quer. O que faz sentido pra gente e o que não faz. E isso é primordial numa relação. A comunicação clara. Exatamente. E mostrar o que tu gosta e o que tu não gosta de cara também, né, Sabrina? Isso aí também, como tu falou. Bota no... Já mostra ali e pronto. E se não gosta, já troca. Dá tempo de trocar, não te apegar muito. Porque a pessoa não muda. Eu já passei por relacionamentos tóxicos, assim. Relacionamentos que já tive traste. Então, quer dizer, tu vai engolindo. Tu vê a pessoa assim, tu acha que a pessoa vai mudar. Isso eu já passei. Por isso que eu falo. E dou conselho aqui também, como se fosse a tal psicóloga, né? Mas assim... E eu falo o que eu penso, né, Sabrina? Por isso que eu trago uma psicóloga tudo pra organizar a minha cabeça. Organizar a cabeça dos outros também. Porque eu também tenho uma loucura que muita coisa eu não tolero. Isso é tratamento que eu tenho que fazer. Eu sei. Muita coisa eu não tolero. Mas na hora eu vou ver o banheiro do cara lá. Não conheci ninguém ainda. Mas na hora eu vou ver o banheiro do homem lá. Se tem papel higiênico. Se ele tá deixando a boca na pia. Se a casa tá com sujeira. Se bota o gato, o rato, o cachorro pra pagar em cima do sofá que vai sentar. Meu Deus. É verdade. E uma coisa muito importante também, Marília. É quando a gente entra numa relação nova. Não comentar nada da relação anterior. Das relações antigas. Isso que é o mais difícil. Isso é o mais difícil. Porque todo mundo faz isso. Todo mundo comenta com o outro. Ah, porque fulano, fulano era horrível nesse quesito, naquele quesito. Não se comenta, gente. Outra dica aqui. Não se fala de relacionamentos anteriores pro parceiro ou pra parceira atual. Não se fala. O máximo que vocês vão falar. Ah, a gente separou porque não dava mais pronto. Ele não precisa saber. Porque é algo que ficou no passado. Que está no passado. E a gente vai trazer de volta pra essa relação. E trazendo de volta essa informação, a pessoa vai ver e vai passar a repetir também o mesmo padrão. Porque como a gente está criticando, a gente também está autorizando a pessoa a fazer igual aquilo que a gente já viveu. Então, a pessoa internamente, ela vai falar assim. Bom, se ela está reclamando disso é porque ela já aturou isso. Então, eu posso fazer isso. Isso é tudo interno, né? Tudo inconsciente. Então, não é uma coisa consciente que a pessoa vai dizer. Ah, eu vou fazer isso. Porque ela aturou isso. Então, ela consegue dar conta disso agora. Então, não é consciente. Olha o comissário Renata. Com a língua fiadérrima aqui. Com a língua fiadérrima. Adoro. Não, eu ainda estou tímida. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não, isso é sério. Vou desabafar. Vou desabafar. Eu ainda, Sabrina. Eu estou tímida nas lives. Eu ainda estou reprimida. Eu não sou... Eu estou assim, ó. Eu não estou indo o que eu sou. Não sou indo. Tá, vamos lá. Vamos na próxima sexta. Vamos abrir um pouco mais. Fica até vermelha. Eu não sou ainda o que eu sou. Na televisão, eu sou o que eu sou. Aqui, eu estou tímida ainda. Porque eu comecei há pouco tempo a fazer live. Eu não entendo dessas coisas digital ainda, né? Praticamente, estou dois dias ou três fazendo isso aí. Não achei nem... Não achei nem direito nesse negócio. Então, assim, eu estou começando. Mas quando eu me soltar nas lives, gente... Aí, pronto. Eu vou parecer pelada. O resto, eu vou falar... Vai vir com a língua afiada, né, Marília? Sempre, sempre, sempre. Quem não gostar, gente... Troca de live, né? Vai para outra live. Aqui é assunto fodástico só, né, Marília? Só fodástico. Só fodástico. Só fodástico. Cadê o Tiago? O Tiago faz mais alguma introdução sobre algum assunto aí, Tiago? Tiago? O Tiago aparece aí. Dá teu palpite, Tiago. O Renato adora as opiniões dele. Do Sérgio também gosta. Cada vez eu gosto mais. Ah, não. Coração. Coração batendo, Sabina. Vamos fazer o coração batendo. Querido, ai, eu adoro essa gente, adoro, adoro meus amigos, adoro. Ai, meu Deus, a gente se diverte aqui também. Voltou, voltou. Voltou. Bom, pelo menos tá indo e voltando, não tá travando que nem aquele dia. Nossa Senhora. Não, porque a gente ainda tem assunto. Gente do céu. Tu viu? Meia noite. Meia noite já. Daqui a pouco vem o Tiago. Vamos guardar o assunto. Vamos guardar o assunto pras próximas. Vamos ver se o Tiago tem alguma coisa aí pra gente falar. Tiago, ele vai ter que estar na hora de terminar a live. Ele é assim. Não, você não pode fazer... O povo cansa disso. O povo cansa da gente. A gente não pode... Isso. Então, tá. Então, vamos encerrar, Marília. Tô por ti. Mas, deixa eu ver. Mas, assim, ó. Quem quer, então, encerrando a nossa live. Mas, assim, ó. Quem quer ter o relacionamento fodástico? Aquele relacionamento. Como é que faz, Sabrina? Tem mágica? Tem um segredo? Pra gente encerrar? Pra deixar a dica aí pro pessoal? Segredo não tem, né, Marília? Mas a gente tem que se conhecer. E a gente se conhecendo, a gente consegue... Saber dos nossos limites e aquilo que a gente gosta de uma relação e aquilo que a gente não gosta. Então, a dica que eu dou aqui pra todo mundo é autoconhecimento. É procurar um acompanhamento profissional pra clarear um pouco as ideias, né? Seja terapeuta, seja constelação familiar, seja psicólogo, né? Psicóloga que nem eu. Então, procurar mesmo um atendimento especializado. Não procurar dica de amigo, assunto de vizinho ou de parente, né? Que só vai te emaranhar mais as ideias. Então, procurar um profissional que tenha clareza e que consiga te trazer mais clareza sobre as tuas próprias questões. E quem pergunta, Sabrina, quem pergunta assim, ó... Quem te pede conselho? O que tu acha que eu devo fazer? Como é que tá meu relacionamento? Tá assim, tá assado? Se a pessoa já te pede esse conselho é porque não tá bem. Não tá bem. É porque não... Acha que vai melhorar nesse período, nesse pouco período aí? A pessoa vai melhorar? Se fez tudo errado durante anos ou se fez tudo errado durante meses? Tu acha que alguém muda, Sabrina? Tem essa mudança? O que que acontece, Marília? A pessoa já vem me procurando e já tá em crise, né? A pessoa sempre procura psicólico, mas já tá em crise, né? Tem uma trancada, já vai voltar. Ivone, querida, amei você sempre. Sempre acompanhar. Obrigada. Não, meu cartão VIP ouro também com estrelinha, viu, Ivone? Muitos cartões ouro aqui com estrelinha. Do Renato, claro. Do Sérgio, óbvio, né, Sérgio? Do Luiz Carlos, querido. Não, tu ainda é prata, viu, Luiz? É a segunda live que eu te vejo, tu ainda é prata. Vamos ver se tu vai ganhar o ouro. Vamos ver. Deu, voltou. Voltei, voltei. Voltei. Então, o que eu tava falando, a pessoa sempre... Trancou de novo. Vamos ver aqui. Isso é terrível, já foi. Vamos ver. Quem quer falar alguma coisa, gente, coloca aí que travou. Mas ainda bem que a gente já tava encerrando, né? Se não, já pensou cair a Sabrina? Amanhã, gente, vamos ver. Ó, caiu. Bom, não faz mal, não faz mal. Pelo menos a gente já encerra a live mesmo. Amanhã, eu acho que agora vai ser difícil chamar a Sabrina. Mas, enfim, gente, amanhã tem numerologia com o Tiago. Vocês preparem as perguntas aí pra participarem bastante sobre o que vocês quiserem. E a Maria, nossa numeróloga, não tem trava na língua, viu, gente? Então, é que nem eu, assim. Ela fala o que dá na telha e fala o que tá vendo ali. Deixa eu ver se ela tá... Ela vê, não dá pra convidar mais aqui. Não tô vendo mais a Sabrina. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver adicionando. Vamos ver se ela vem pra dizer tchau. Senão, não tem problema. Então, gente, ideologia. Ó, voltou. Voltei só pra dar tchau pra vocês que tá caindo. Então, gente, quem quiser os meus contatos, aí o Tiago deixou na descrição do vídeo. Também atendo em constelação familiar e também terapias, né? Psicologia sistêmica. Então, faço esse atendimento, né? Então, vocês podem mandar uma mensagem pro meu celular aí, pro meu WhatsApp, que a gente pode conversar a respeito dos relacionamentos, como tornar os seus relacionamentos fodásticos. Obrigada a todos. Um beijo, Marília. Muito obrigada. Obrigada, Tiago. E nos vemos na próxima sexta. Na próxima sexta, com mais relacionamento fodástico, mas de uma forma diferente. Porque hoje foi meu zen, meu bem, meu mal. E a gente já sabe como não nos envolver nesse relacionamento nem zen, nem mal, né, gente? O zen também não tá com nada. O zen é aquele relacionamento, assim, murcho, sem sal, sem emoção, que um fica fazendo um negócio, outro fica fazendo outra função em casa e ninguém se vê, ninguém se conhece, ninguém se fala. Ai, Deus, não é por aí o caminho. O negócio é ir pra um relacionamento fodástico e a gente tem que se permitir e se amar e conquistar esse relacionamento também. Fácil? Não, não é fácil, né, gente? É bem complicado. Ainda mais nos dias de hoje, assim. A gente tem mais é que peneirar e procurar muito uma pessoa que tenha mais ou menos a ver contigo, viu? Mais ou menos. Porque aqueles 100% a gente não vai encontrar. Se a gente é de defeito, né? Se nós não somos 100%, né? Sabrina, tu tá aí ainda? Tô, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui ainda. Então, não é isso, né? Então, tem percepção que eu não sei. Não tem. E a gente também não ia aturar, né, Marília? Alguém igual a gente, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Claro, parecido, né? Mas igual não. A gente quer alguém que te levante, que te empurra, que te dê vida. A gente quer um relacionamento com vida. Eu quero pra mim e desejo também pra todo mundo aí. Gente, amanhã é a Numerologia com o Tiago. Segunda-feira a gente vai começar um novo quadro aqui, a Pedidos Também, Espiritualidade com o Tiago, que vai ser com o Mestre José. Então, quem tiver dúvidas, com também a mesma sequência ali dos videntes, das cartas românticas, das cartas românticas que eu trago aqui no programa, no programa. Eu já tô na televisão, nas lives, na Numerologia. Então, o que vocês quiserem perguntar, amor, saúde, enfim, vocês podem perguntar segunda-feira pro Mestre José, que é tarólogo. E amanhã, Numerologia. Tá bom, minha gente? Muito obrigada pela companhia até agora, pelas participações. Vocês são meus cartões VIP ouro. Amo vocês, amo. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada aí por compartilhar a nossa live. E com a Sabrina, toda sexta-feira, falando de relacionamentos fodásticos que nós merecemos. Então, minha gente, até a semana que vem e na sequência, na sexta-feira. Um beijo e ótimo final de semana. E amanhã com o Tiago e com a Maria. Tchau, Sabrina. Tchau, tchau, Marília. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.